Quando atendemos um paciente, o nosso primeiro foco é que ele saia satisfeito. E quando o paciente nos procura, o objetivo dele é que a queixa principal seja sanada. São dois pontos, né? Mas o mais importante quando nós profissionais atendemos um paciente, o nosso maior foco é entregar um resultado de excelência. Que ele fique feliz e nós, enquanto profissionais, fiquemos realizados. Mas pra você conseguir isso, você precisa ter em mente que não basta ter um ambiente extremamente bonito, é importante que você entregue resultados. Porque ninguém procura um profissional da saúde quando está bem. Seja na autoestima, seja buscando prevenção, seja, enfim, para um tratamento. Então, nós temos que entregar o resultado. E muitas vezes, quando isso não acontece, nos sentimos frustrados. Isso é um fato. Enfim, a excelência está desde o momento que você recebe o paciente até o momento da alta. Então, isso tem que estar muito bem embasado nos princípios moldados pela ética, pela qualidade da entrega, mas acima de tudo, pela humanização do tratamento. E quando você recebe um indivíduo e que ele vem com uma queixa, buscando solução, né? Eu falo sempre aqui no consultório, ninguém te procura pra falar, olha, eu estou bem. A não ser aqueles pacientes mais afins que vêm, né? Te dá um feedback. Quando uma pessoa procura um profissional da saúde, ele vem com uma queixa, uma dor. Ele quer que aquela dor seja sanada, seja ela de que ordem for, né? E aí envolve, principalmente nós aqui que trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, envolve os psicólogos, os TOs, a fisioterapia e aí vai, né? Então, é importante salientar que nenhum tratamento eficaz, ele é feito sozinho. Se a queixa principal envolve outras especialidades, nós temos que lançar mão. Mas o mais importante hoje, gente, tá colocando pra vocês, é que quando nós buscamos ser bons naquilo que fazemos e que nos propusemos a entregar, nós temos que ter em mente que precisamos estudar, precisamos colher através da anamnese e buscar ali, destrinchar, né? O que será feito pra melhoria daquele indivíduo. Uma anamnese bem feita, ela é de fundamental importância. Então, não basta só receber o paciente e em 10, 15 minutos você o liberar. Eu falo que você não perde tempo em ficar ali completando uma anamnese bem detalhada, né? Extraindo daquele paciente detalhes que, por muitas vezes, o paciente deve se questionar, nossa, mas por que está me perguntando isso? Tudo tem um fundamento. Então, a anamnese é o princípio de tudo, pra que você possa chegar num diagnóstico bem elaborado e bem feito. Então, não deixe passar em branco. E eu, em particular, na questão, né, da estética, trabalho com autoestima, eu busco sempre fazer uma anamnese detalhada e, acima de tudo, mostrar pro paciente, né, que ele precisa entender os seus limites anatômicos. Então, essa troca tem que haver, pra que você possa, né, entregar um resultado bacana. Porque não adianta nada. Eu receber ali correndo meu paciente, pra poder receber outro, né, porque a demanda, ela é gritante, porque aí, simplesmente, eu vou estar ali contornando algo que, mais na frente, eu vou precisar de informações, né? Então, é importante a anamnese, é importante o protocolo. Ah, muito importante também, eu não posso deixar de salientar aqui pra vocês, o termo de consentimento do paciente, que é aquele termozinho que ele assina pra você, te dando autorização pra divulgar o antes e depois, ele é fundamental. Não divulgue imagem do seu paciente sem autorização dele. Isso pode dar uma dor de cabeça pra você, tá? Então, antes de divulgar qualquer tratamento, peça o consentimento do paciente e ressalva. Se for menor, peça que os pais responsáveis assinem a autorização pra que você possa divulgar a imagem dele. Mas hoje, eu quero deixar claro aqui, que a anamnese é fundamental pra que você tenha aí um desenrolar, né, acompanhando o seu paciente e resultados de excelência. Porque é através da colher de dados ali, de informações, de exames, de análises, que você vai traçar um protocolo pra que ele possa ser desenvolvido e, ao final, o resultado, né, satisfatório, tanto pra você enquanto profissional, quanto pro paciente. Ok, gente? Espero que tenha ajudado vocês. Não esqueçam, né, a anamnese, o termo de consentimento. Se você tem aí, na sua prática clínica, principalmente com as redes sociais, de divulgar o antes e depois, não faça isso sem autorização do paciente, tá bom? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!